Mais cedo, aqui ao vivo, o trânsito da SC406, depois das mudanças de horário que foram impostas e previstas pela Prefeitura. Nessa manhã, o Paulo esteve no local para verificar se, bem mais cedo, o trânsito teve realmente essa melhora. E a gente poder ilustrar isso com imagens, né? Vamos ver como foi. Hoje foi o primeiro dia com o novo horário da obra de revitalização da SC406 no sul da ilha. Daqui para frente, o trânsito vai ficar alternado, em meia pista, entre nove da manhã e meio-dia e uma e meia da tarde até às cinco horas, de segunda a sexta-feira. É uma medida para tentar diminuir os transtornos na mobilidade urbana da região. O sentido centro-bairro é o mais movimentado, por isso é o que fica a menor tempo interrompido, durante quatro minutos. Mesmo assim, de acordo com o pessoal que faz o controle aqui do sistema pareciga da obra, não é possível evitar as filas. Em alguns momentos, elas chegam a dois quilômetros. Mas sempre que o trânsito é fechado, forma fila. Não tem jeito. As obras começaram em junho, com previsão de terminar em um ano. Alguns comerciantes, como a Nayara, têm reclamado. Antes, o movimento era assim. Agora, segundo ela, está bem fraco. Outras empresárias relataram 60% de queda. Então, isso, a longo prazo, fica completamente sustentável. A gente está muito feliz que a obra está acontecendo. A gente quis muito isso, a gente lutou por calçadas, enfim. Mas a gente precisa que ela seja feita de uma forma que seja relevante, que não traga tantos problemas para a comunidade. A rodovia é estadual, mas o projeto está sendo executado pela Prefeitura de Florianópolis. O investimento é de 11 milhões de reais. Conforme a Secretaria Municipal de Infraestrutura, é inviável tocar o serviço durante a noite. Se tu for trabalhar aqui especificamente à noite, na parte da drenagem não é possível, que é o que dá muito transtorno à drenagem, porque ela não passa só nas calçadas, ela passa na pista e aí entra equipamentos pesados para fazer essa drenagem. À noite, aqui, essa usina que tem aqui, ao longo da pista, ela só pode fornecer, ela está liberada ambientalmente apenas até as 17 horas. A empresa também tem uma usina, fica a 60 quilômetros daqui. Tu trazer de lá o asfalto, a tendência é diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura do asfalto, ela tem muito mais dificuldade da compactação aqui. Não fica uma obra segura, como já aconteceu em outras. Não fica uma obra com perfeição adequada. Alguns moradores acreditam que não haveria problema de fazer a obra à noite. Vocês que moram bem do ladinho aqui da rodovia, né? Seria ruim ou não? Não. Para mim, tanto faz. É obrigado a fazer, né? Segundo o Conselho Comunitário do Rio Tavares, para a maioria que vive às margens da SC-406, a revitalização no período noturno traria mais transtornos. Principalmente pelo barulho, né? Acho que muitos moradores aqui que moram próxima à rodovia aqui, A gente fez até uma caminhada até o Porto da Lagoa, perguntando sobre a situação de fazer a obra à noite. E 90% todo mundo falando que não aceitaria, né? A revitalização é um antigo pedido dos moradores. Nós estamos aguardando essa obra já faz tempo. Já foi vários pedidos para fazer a obra, para fazer o asfalto novo, porque esse asfalto já é muito antigo. Está tendo muito buraco. Quando chove, fica muito alagamento, muito buraco. Há 20 anos, o Carlos mora no Campeste. Adaptou a rotina diária por causa da obra. Qualquer compromisso meu, eu costumo sair sempre um pouquinho mais cedo. E a gente passa, eu tenho dias de passar até 8, 9, até 10 vezes nesse trecho entre o elevado do Rio Tavares e aqui a Servidão Quadros, que fica um pouco mais à frente. Então, a gente fez o quê? A gente se adaptou a essa situação. Além do trânsito, a poeira tem dado trabalho para quem mora perto da 406. A poeira tem bastante, bastante movimento, bastante trânsito, mas vai ficar bom, né? Tem que ter paciência e melhoria para nós, né? A Prefeitura vai acompanhar os reflexos do novo horário da obra e avaliar novas medidas, caso haja necessidade. Com a diminuição do ritmo dos trabalhos, pode haver alteração no cronograma e na data de entrega da revitalização. Na realidade, nós estamos fazendo tudo para terminar as pistas, as pistas, ou seja, a treinagem, pavimentação asfáltica, até o final do ano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.